Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando! E vai ser acelerar O máximo Acelerar O máximo Hoje é dia E vai ser acelerar O máximo Acelerar O máximo Deus é tensão E o máximo E se tem mim São copão Tô feliz Eu vou ficar legal E nesse ação Vou ficar adoecer Acelerar O máximo Hoje é dia E vai ser acelerar O máximo Acelerar Acelerar O máximo Hoje é dia E vai ser acelerar Acelero Acelerar Coração, ah, 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 ah Traz pro local, mas que na corda não? Música 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 Por esse som parece que a boate está com 40 mil pessoas E eu fechei o olho e eu só Caralho, eu só imbeleço com câncer Meu cu Ó Você que está em casa quando está assistindo pela internet E a sua conexão é discada Você não viu nem assume a boate ali ainda Meu cu Bom, quem foi à parada de Madureira, grita! Imagina o perfume que a bicha tá nesse momento. Mas, brincadeira, eu também queria ir, mas eu não pude comparecer, porque eu estava em Cabo Frio, na parada grande Cabo Frio. Peguei um helicóptero. Viu em um, na rodoviária. Rapidinho, duas horas e meia. O voo foi perfeito. Passamos buracos, mas foi ótimo. Veio de onde? Meia. Lá atrás, aqui é só Zona Sul. Vamos lá, vamos continuar o show trazendo essa delícia, que é um talento, que é um sucesso. Quem é mesmo?